Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank foi o aplicativo de banco mais usado no Brasil em 2021. Você já pensou nisso? Você acredita nisso? Pois é, o Nubank foi o aplicativo mais usado em 2021 e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos à nota que foi dada que o Nubank foi o aplicativo mais usado em 2021 pelos usuários Nubank. Veja! Os aplicativos de bancos e finanças foram baixados 5, Os aplicativos de banco e finanças foram baixados 5,9 bilhões de vezes em 2021, segundo o relatório do State of Mobile 2022, elaborado pela empresa de consultoria aplicativo Ani. No Brasil, as instituições financeiras tiveram 693 milhões de downloads, considerados os números do App Store e Google Play Store. O Nubank foi o aplicativo do banco com o maior número de usuários ativos por mês. No ano passado, com cerca de 37,7 milhões de usuários, contra 27,7 milhões em 2020. O PicPay vem em seguida, com 22,7 milhões de usuários, 14,7 milhões em 2020. Entre os aplicativos financeiros mais baixados, a Fintech ficou na quarta colocada, atrás do Banco Pan, primeiro colocado, IT do Itaú em segundo e C6 Bank em terceiro lugar. Olha só que loucura, hein? O relatório aponta que o Nubank vem ganhando popularidade também no México. O banco brasileiro esteve entre os 10 aplicativos financeiros, tanto na categoria de mais downloads, sexta posição, quanto em maior número de usuários ativos, mensalmente 1,3 milhão. No aplicativo Store, o aplicativo do Nubank, que conta com versões em espanhol e inglês, ocupa o primeiro lugar entre as soluções financeiras oferecidas para os dispositivos da Apple no Brasil. Já na Play Store, o banco tem mais de 50 milhões de downloads. Dez aplicativos financeiros com mais downloads. Então vamos dar uma olhadinha. Em primeiro lugar ficou o Banco Pan, em seguida ficou o Banco IT do Itaú, em terceiro o C6 Bank, em quarto o Nubank, quinto o Blitz Bradesco, sexto o Next Bradesco, BTG+, Banco BV Financeira, Conta Digital BMG e Banco Inter em décimo lugar. Dez aplicativos financeiros com mais usuários. Nubank em primeiro lugar, PicPay em segundo, C6 Bank em terceiro, Banco Pan em quarto, AME Digital quinto, Bradesco sexto, sétimo Banco Inter, Mercado Pago oito, Binance nove e Banco do Brasil em décimo lugar. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também, nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda, temos as versões, iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Por que, gente, o Nubank ainda tem esse engajamento? O Nubank, ele trabalha o marketing muito forte. O Nubank, ele vem buscando, a cada momento, novos clientes, ele está em aceleração. Você observa o Nubank com mais de 50 milhões de clientes. O Nubank está atuando em outros países também. E forte o cartão, porque ele traz consigo a popularidade de informar aos seus clientes que o cartão não tem anuidade, que não cobram tarifas bancárias. Então, ele bate muito na tecla que o cartão não tem anuidade, tem as versões Gold, Platinum e Black, e ainda não cobra tarifa bancária. E isso faz, na graça da população brasileira, do público, né, que é um cartão bom. Eles batem muito forte nessa tecla. Todos sabem que o cartão Gold e Platinum do Nubank não tem anuidade nenhuma. Porém, se você quiser ter acesso aos benefícios do programa Rewards, você é obrigado a pagar R$190 por ano. No entanto, o Mastercard Black do Nubank, ele é feito de metal. E o cartão aí tem anuidade 12 parcelas de R$49. E você pode ficar livre da anuidade do cartão do Nubank através de gastos mensais ou investimentos. Gastos mensais R$5.000 ou mais isenta a anuidade do Black do Nubank. Ou, investindo R$150.000, você também isenta a anuidade do cartão do Nubank Mastercard Black. Todas as compras, 1% de volta em cashback. E esse dinheiro, parado na conta do Nubank, rende 200% do CDI. Novidade que o Nubank traz para seus usuários. Dando aí o Nubank a primeira posição dos aplicativos mais baixados em 2021, fazendo com que o Nubank se consagre aí também entre as maiores fintechs do mundo. E o Nubank está firme e forte aí a todo vapor. A cada momento, lançando uma novidade. A cada momento, criando estratégias. A cada momento, dando o seu salto aí, tentando chegar no primeiro lugar. O Nubank lançou o seu IPO, né? E foi um sucesso no lançamento. Depois teve as suas quedas aí, como já fizemos vídeo mostrando para vocês. E tenta se recuperar novamente agora. Mas, realmente, os acionistas, os parceiros do Nubank, realmente estão muito felizes com a marca e com a empresa Nubank. Tá certo? Tá aí para vocês mais uma nota aqui no canal. Cartões de Crédito Alta Renda para vocês, em primeiro lugar. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.